Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como transferir aqui o monofone de um interfone da Intelbras de lugar, de uma forma rápida, de uma forma bem simples. Então o monofone que está nessa parede lateral, parede de gesso, a gente vai transferir ele para cá, na mesma parede, só que agora vai ficar de frente. Como eu disse, aqui é uma parede de gesso, então nós vamos fazer um furo aqui, bem no meio dessa mesma parede. Esse furo vai ser o furo por onde a gente vai passar com a fiação do monofone, que vai sair dessa parede aqui, a lateral, como eu disse para vocês. Já no monofone aqui, não tem segredo para a gente desmontar ele. Percebe que ele é fixo por meio de dois parafusos na tampa aqui, dessa caixinha 4x2. E dentro dessa mesma caixinha, nós temos aí uma boa sobra de fio. Com isso, nós não vamos precisar emendar fio. Já o mesmo fio, ele é conectado no monofone por meio aqui, de um RJ usado para telefone. Vamos agora já retirar esse conector do monofone com o fio, retirar também essa caixinha 4x2 da parede, e já fazer o furo ali na frente dessa mesma parede, para a gente dar sequência aí na transferência desse monofone. Então, aqui nós já fizemos o furo nessa parede da frente, soltamos o fio do monofone, e retiramos também a caixinha 4x2, que estava fixa aqui na parede lateral. Como eu disse para vocês, na caixinha 4x2, a gente tem aí uma boa sobra de fio. Com isso, nós não vamos precisar mexer aqui no conector e nem emendar fio. Feito isso, agora nós vamos já levar esse fio aqui lá para outra parede. Então, aqui nós mandamos o guia, poderia ser um arame também, desse furo da parede da frente, para esse buraco aqui, onde estava instalado o monofone. Agora, nós vamos amarrar o fio do monofone no guia, para a gente já puxar ele lá para a parede da frente. Então, aqui com o fio do monofone amarrado no guia, a gente já consegue trazer o fio bem no local onde o monofone vai ser instalado. Feito isso, agora nós vamos pegar o monofone. Então, atrás do monofone aqui, com uma trena, nós vamos tirar essas duas medidas aqui, desses dois buracos, e já colocar dois parafusos nessa parede, onde o interfone vai ser instalado, com essas mesmas medidas. Depois, nós vamos conectar os fios no monofone e já colocar ele no lugar. Então, como vocês viram aí, aqui nós pegamos as medidas dos dois furos atrás do monofone, e usando essas duas medidas, nós fixamos dois parafusos nessa parede, e já colocamos o interfone no lugar, por meio desses dois parafusos. Já o buraco aqui, nessa parede lateral, onde estava o monofone, a gente vai voltar essa caixinha 4x2 no lugar, e colocar uma tampa cega também, para a caixinha 4x2, onde vai tampar esse mesmo buraco. É um vídeo bem simples, eu espero ter ajudado. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações de interfone na prática. Curta, compartilhe e deixe seu like, se inscreva também no canal. Curta, compartilhe e deixe seu like, se inscreva também no canal. E deixe seu like, se inscreva também no canal. E deixe seu like, se inscreva também no canal. E deixe seu like, se inscreva também no canal.